Leitura edificante. Livro A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, trazido pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 24. O Espiritismo e as Grandes Transições. Jesus. Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado nesse momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta do Porto de Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingiram culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moleque do extremismo. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política. Somente o Espiritismo, prescindido de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença, nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntezas da força e da violência, longe dos territórios iluminados da razão, da cultura e do direito. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior às suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais. E agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da Terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz, a caminho de uma nova era. Espíritos abenegados, esclarecidos, falando-nos de uma nova reunião da Comunidade das Potências Angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus, um dos membros divinos. Reuniciar de modo a sociedade celeste dessa terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. O que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições dos séculos que passam, aguardemos o seu amor e a sua imensa misericórdia. Amém. 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 Amém.